Música Boa noite galera, sou Francisco Velasquez, continuando aqui os workshops aqui na Digibank. Eu sou professor de som design aqui, além de outros cursos como Machina e MPC e outras coisas. Eu vou fazer um workshop aqui hoje de Macy, que acho que é uma das ferramentas mais usadas na produção de música eletrônica para fazer todo tipo de timbres e a gente vai explorar um pouco como é que funciona, o que ela tem de especial. Essa aqui, que imagino já que vocês já têm visto, estamos aqui em pouquinhos, mas são bons. Obrigado a vocês por acompanhar em casa aí a gente e por acompanhar essa iniciativa que a gente está oferecendo para vocês pelo terceiro ano, o mês da música eletrônica. Estão rolando workshops todo dia, muito bacana, conteúdo muito legal. Então fiquem aí ligados que tem muita coisa rodando que é bem legal se informar. Antes de eu começar, explicar para vocês o que é um pouco o Macy da Native Instruments, eu acho que a gente tem um pouco que ver o que é essa ferramenta, por que eu usaria o Macy que outra não me dá. Acho que o intuito de esse workshop para mim, mais do que mostrar, ou esse timbre se faz assim, ou assim, ou assim, é por que o Macy é legal. Por que eu compraria esse sintetizador e por que, digamos que um dos carro-chefes da marca, da Native Instruments, para quem não conhece, a Native Instruments é uma marca alemana que, bom, é nem mais nem menos que criadora do tractor, do machina, de produtos assim como o Macy, FM8, Absinthe, e sintetizadores e produtos fora as librerias de som que eles têm, no que eles chamam de complete, né? Então é uma marca poderosíssima, né? E um dos carro-chefes, aliás, se eu não me engano, é um dos primeiros sintetizadores que saíram da marca, se vocês não sabem, é esse aqui. Porque Native Instruments começou por aqui, mais de começar pelo tractor e essas coisas de DJ, não sei se vocês sabiam, mas é assim, eles começaram pelo sintetizador, pela produção de música eletrônica, né? Então, para explicar um pouco o que é o Macy, eu acho que a gente poderia começar um pouco por entender o que é, digamos, o tipo de síntese que ele usa, né? O Macy é um sintetizador sustrativo wave table, sim? Eu vou passar um pouco aqui, até chegar... O Macy é um sintetizador substrativo wave table. Ok, o que é um sintetizador substrativo? A gente não vai fazer aqui agora uma aula de síntese sustrativa, nem o intuito é explicar cada um dos componentes em detalhe, né? Do que é osciladores, filtros, tal, não sei o quê, porque para isso a gente também tem um curso, né? Que é onde a gente aprofunda bem nos conteúdos, onde aprende a mexer diretamente no botão, né? Que é onde realmente se aprende, né? Na teoria, tudo bem, é preciso saber o que faz cada coisa, mas, obviamente, no curso, a gente tem tempo para apertar o botão para sentir como é que funciona, né? Mas, antes dessa parte, de apertar o botão, eu acho que iniciaria mal a história se eu não explico, pelo menos, os componentes básicos, o que é um sintetizador substrativo, certo? Por exemplo, se eu pergunto para você, sabe o que é um sintetizador substrativo? Não. Então, está bom que a gente explique, certo? Eu não estava mal encaminhado, né? Beleza. O sintetizador substrativo, digamos, a teoria da síntese substrativa, começou nos anos 60, com nada mais e nada menos que o Robert Moog, que ele desarrollou uma teoria, ele foi, digamos, o pai da síntese analógica, que ele começou os primeiros aparelhos para desenhar som, digamos, de uma forma mais musical, com controle de voltagem, uma série de coisas que ele aportou poderosíssimas, né, na época. Mas a gente não vai ver isso agora, porque, aliás, já fizemos um workshop disso, né? Então, o que ele aportou? Ele aportou uma coisa, mais nem menos que uma teoria. A partir dessa teoria, a gente pode tirar qualquer timbre. Ele aportou uma teoria que é a síntese substrativa. Subtrativa. Como sou espanhol, às vezes falarei substrativa, outras vezes falarei subtrativa, mas, enfim, desculpem. Essa teoria consiste em... Tenho quatro elementos, e com esses quatro elementos, e, digamos, mover a coteleira, eu posso criar qualquer timbre que eu precise criar. Claro que, na época, com sintetizadores da época, como podem ser, por exemplo, esses daqui, Moog Modular, Mini Moog, que é esse daqui, sintetizadores como esse daqui, o MS, Todos esses sintetizadores que vocês estão vendo aqui, hoje, têm, digamos, uma emulação em plugin. Um som da Arturia, outro som de outras marcas, Shields Lab, mas todos têm uma emulação. Porque o mundo do plugin, o único que foi, ligou essa, digamos, base, e transportou ela nos tempos modernos, né? Que começaram nos anos 80, 90, e, sobretudo, mais nos anos 2000, com computadores, sequenciadores e tudo mais. Então, o intuito de eu estar explicando isso é porque, para mim, não tem sentido que eu explique como se faz um timbre no Mase, se vocês não sabem o que é o Mase, em que está baseado isso. Então, essa teoria dizia que, eu tenho quatro componentes, osciladores, filtros, amplificador e modificadores. Claro, quando eu venho aqui e olho para esse sintetizador aqui, esse, confesso que é um pouco mais complicado, esse parece mais até um brinquedo, né? De, sei lá, parece um brinquedo. Perdão? Batalha naval. Não parece? Aliás, a matriz que ele tem de modulação era assim, exatamente, com bonequinhos assim, que você colocava e pinchava assim. Mas esse foi um sintetizador poderosíssimo, muito usado. Olha as bandas que usavam, Braiano, Pink Floyd. Ou seja, realmente poderosos aqui, né? Mas, ó, beleza. Obrigado. Está rolando um microfone aqui. Então, se eu olho para cá, por exemplo, nesse sintetizador, eu vejo aqui osciladores, filtros, amplificador, não sei se vocês veem aqui. Na primeira parte, eu tenho a parte dos osciladores, aliás, tenho três osciladores, um mixer de osciladores, um filtro e as envelopes, oscilador. Essa é, digamos, a estrutura básica de um sintetizador substrativo. Claro, se eu olho para um mês, a coisa fica um pouco mais confusa. Por quê? Porque o mês já é de outra geração. É uma ferramenta de outra época. Mas, se eu começo desde a esquerda, você vê o ponteiro meu? Aqui, você vê o meu ponteiro movendo? Tá, se eu começo desde aqui, é exatamente essa parte dos osciladores. Esse é um oscilador de modulação, que eu falarei agora o que é isso de um oscilador de modulação. Aqui tem um gerador de noise, um gerador de ruído, que é, para mim, uma das coisas mais poderosas que o Maceve tem com respeito de outros sintetizadores. E a gente verá agora como criar alguns tipos de timbres baseados em isso. Por exemplo, FX, ambiências e tudo mais. E o Maceve, a gente verá que é uma ferramenta muito versátil. É muito usada porque é muito versátil. Ele faz timbres mais clássicos, mas ele faz timbres muito poderosos de som design, de ambiência, de dub técnico, de qualquer coisa que tenha a ver com inharmonia. Por quê? Porque ele tem um oscilador de modulação e tem um gerador de ruído muito poderoso com muitos tipos de ruído que escapam um pouco do que é normal, que é o white noise e o pink noise. Então, ok. Beleza. Mas, sem querer, aqui, como eu dizia, está os osciladores, aqui estaria os filtros, aqui estaria um amplificador, só que ele já complica um pouco a parada, a nível de o que eu posso fazer nos osciladores, o que eu posso fazer no key follow, o que eu posso fazer nas voces, como espalho as voces, detuning, enfim, um monte de coisas que eu posso trabalhar com muito mais detalhe que o que se podia trabalhar com ferramentas, digamos, analógicas. Por isso que eu sempre falo, porque é uma pergunta muito recorrente com alunos meus daqui. Essa pergunta de mas eu preciso de um sintetizador analógico? E agora que está na moda, esses sintetizadores analógicos, pequenos, desktop, que agora com esse tamanho eu tenho um som analógico? Sim, mas depende do que você vai fazer. Se eu vou fazer timbres clássicos, claro que é da hora. Se eu vou fazer, sei lá, não sei por poner um exemplo, dubstep, provavelmente, não é simplesmente o que eu preciso. Por quê? Porque já preciso de outras, tanto fontes de modulação, por exemplo, como osciladores e outros algoritmos que unir dentro disso, que seria FM, face modulation, esse tipo de coisas, que normalmente o sintetizador analógico, sustrativo, não tem. e os que tem, tem de uma forma, digamos, subtrativa clássica, que é a diferença entre aplicar FM com um oscilador clássico a um oscilador clássico que não tem controle digital sobre isso. Mas, enfim, sem querer ser muito chato com isso, porque o intuito que a gente vê é um pouco como fazer certos timbres, como usar ele, enfim, tentar que esse workshop seja o mais dinâmico possível, vamos explicar um pouco como é que funcionaria isso. O intuito da síntese sustrativa é, nós temos que entender uma coisa, quando nós tiramos um som, qualquer tipo de som, o que estamos trabalhando é com ondas, certo? As ondas têm uma carga, digamos, em frequência e harmônicos, certo? As ondas se geram em determinada frequência e têm um componente harmônico que depende do tipo de onda que seja. Se é uma onda senoidal, tem só um harmônico puro, se é uma onda quadrada, tem harmônicos ímpares, se é uma onda só, tem harmônicos pares e ímpares e é uma onda muito mais rica em harmônicos, enfim. Essa onda se gera um oscilador, certo? Se geraria nessa parte, nesse sintetizador em concreto, se geraria na parte onde põe oscillator bank, obviamente, certo? Aí tem, na direita, não sei se você vê bem, tem, digamos, um quadro de três botões assim, dois aqui, três aqui, certo? Nesses três botões se gera o tipo de onda. Eu posso escolher, é um seletor de onda, onde eu posso escolher quadrada, sol, ok? Que são as ondas clássicas, ok? Esse conteúdo e esses frequências harmônicas passam para um filtro e no filtro se filtra, ou seja, se subtrai a parte dos harmônicos que eu quero trabalhar, trabalhar, porque é o que me interessa, porque aí está o timbre que eu quero fazer, ok? Com o que eu vou me ajudar para fazer isso? Com componentes de modulação, envelopes, LFOs, ok? Componentes de interpretação, como podem ser velocity, aftertouch e tudo isso mais, ok? Em que consiste, portanto, saber usar o sintetizador? Primeiro, obviamente, entre no ouvido, eu tenho que saber, primeiro, entrenear como são as ondas, o que me dá uma onda quadrada, o que me dá uma onda sol, o que me dá uma onda sai, porque a partir daí eu já começo pelo lado certo, né? Se eu quero fazer um tipo de som com onda errada, já começo a estar mal. Depois, aprender todo esse processo, né? Como se filtra, como se aplica em envelopes, como se aplica dinâmica, ok? Como se aplicam efeitos no final da cadeia e no final, simplesmente com esses, simplesmente com esses quatro componentes de osciladores filtros, amplificador e modificadores, obviamente, modificadores que vão a qualquer um desses três niveles de oscilizador, eu consigo tirar qualquer timbre, ok? Qualquer, por isso eu fiz assim no início da aula, porque quanto mais tipos de onda eu tenha, mais tipos de timbres consigo tirar. Quanto mais eu queira fazer som moderno, eu vou precisar de um sintetizador mais moderno que me agregue outros tipos de ondas que eu não tinha em sintetizadores clássicos, sim? Por exemplo, se eu coloco uma simulação, uma emulação de um mini-mug da Arturia e quero fazer alguns leads que se escutam na EDM ou no Daptstep ou músicas, digamos, onde tem um componente e uma carga de FM e de ondas modernas, não vou conseguir. Vou me matar na frente do negócio e vou falar puta, mas eu não estou conseguindo. Eu não sei fazer. Não é eu não sei fazer, é eu não consigo chegar. Sim? Ok? Então, assim, se eu pergunto para vocês, vocês têm um mês? Tem. Você tem? Você faz música? Faz. Você usa presets? Você faz os próprios timbres? Eu faço os meus próprios timbres, mas como a maioria das vezes eu não entendo muito do Mace, não consigo chegar ao que eu quero, eu acabo procurando presets do estilo que eu gosto. Claro. Claro. Claro, lógico. E está muito bem para aprender isso aí. Seguir os presets, que é uma coisa que a gente vai ver hoje, principalmente também por motivos de tempo, se você já faz timbres e você também, e você também, para fazer, por exemplo, um wobble de demand base a gente demora 15 minutos, então a gente não vai poder fazer dois. Então, ao invés de fazer dois, vamos tentar analisar 15, que é melhor do que fazer dois. Mas, obviamente, se eu te pergunto, você domina todos os tipos de ondas que estão no Mace? Não domino. Então, é por aí que a gente tem que começar. Isso que eu queria falar agora, o Mace, aqui estamos vendo, né, esses tipos de sintetizadores da época e tal, com marcas, 5,5, circuits, Korg e tudo mais, que são usados até hoje, né, imagino que vocês veem esses sintetizadores hoje. Sim, eu vejo bastante da Korg, eles estão lançando bastante sintetizador novo. Mas, se você percebe, eles já estão abraçando outra tecnologia. Eles já vão a um outro patamar de sintetizador. É um patamar, eles continuam mantendo a pegada do som, os sintetizadores têm esse quente nos filtros, saídas com um amplificador muito poderoso, mas eles já têm outro patamar de som, em função de ondas e em função de osciladores, em função até de comunicação entre os osciladores, né. Então, como eu estava dizendo antes, esses dispositivos, que tipo de ondas usam? A síntese ilustrativa começou a usar ondas clássicas, ok? Sine, Square, Sol. A partir daí, começaram, a partir dos anos 80, aparecer controle digital das coisas. Já não é um oscilador que tem controle de voltagem, que está ligado na tomada, que tá, tá, tá. Sim, tá ligado na tomada, mas não se gera. O mecanismo de gerar a onda não é exatamente como era antes, ok? São osciladores analógicos puros. Esse aqui era controle de voltagem, ou seja, um chip. aqui tem uma plaquinha onde eu emulo, por isso se passou a chamar virtual analógico, já não é analógico, é virtual analógico, onde eu gero ondas e continuo tendo os filtros, os envelopes e tudo mais, ok? aí ainda aparece toda essa linguagem que está na tela agora. E o Wavecycle, Wavetable, Sample Synthesis, plugins, não falta hoje para abraçar isso aqui. Wavecycle, por exemplo, Wavetable e Sample Synthesis esses som sintetizadores que estão em marcas como Native Instruments, como Wavell Sound, como, por exemplo, Yuv, como, enfim, inúmeras, inúmeras marcas que brigam para ver quem leva a melhor patamar de som, então a gente quer ser benefício, certo? Esses aqui eram os clássicos, clássicos sintetizadores que pareciam já um pouquinho mais uma computadora, né? Esses aqui já começam a parecer uma computadora. Esse aqui é o Microwave, que é do Waldorf, que agora é uma marca que está poderosíssima, de novo, a nível de software e a nível de produção de hardware, de modulares e tudo mais. Uma marca que eu acho realmente boa. E, depois disso, já acabando um pouco essa dissertação e um pouco essa introdução a como é que evoluiu isso, apareceu o que é mais importante de tudo, controle, a era digital, computadores, sequenciadores, né? Tudo muito mais fácil, muito mais na mão, muito mais fácil colocar bancos de som dentro do meu oscilador, bancos de... Enfim, hoje em dia não é por possibilidades criativas, hoje em dia, por exemplo, os sintetizadores que colocam loops, sempre posso trabalhar eles de forma com... sempre stretching, com forma... Enfim, posso fazer o que eu quiser. Então, essa era digital criou ou levou consigo a aparição dos plugins, dos sequenciadores e tudo mais. Mas, sobretudo, nessa época, apareceu o que se chama FM. Ok? As outras também, Wave Shaping, Fiscal Modeling, Analog Modeling, Granular Synthesis, Analog Modeling, o que estamos falando o tempo inteiro, e Granular Synthesis. Não sei se vocês conhecem e sabem o que são esses tipos de sínteses, mas são outra forma de entender o processo através do qual eu chego a um timbre. Sim? Eu posso chegar de uma forma subtrativa, como a gente falou, com osciladores, filtros, envelopes e tal, ou eu posso chegar simplesmente com Fiscal Modeling, que é simular o comportamento de um instrumento. Aí eu posso colocar a dureza do palo, o tamanho de onde ele está golpeando, o material, se eu quero, por exemplo, fazer membranas para fazer percusão, ou se eu quero fazer metal para fazer instrumentos de metal. Isso é um outro tipo de algoritmo de síntese. Ok? Mas o importante e o porquê eu estou falando disso aqui é porque a FM levou o som a um outro patamar. Sim? E a FM se pode usar, digamos, de uma forma harmônica, harmônica, porque a FM já não se baseia nos filtros e tudo mais, sino que ela já se baseia mais na correspondência de uma frequência com outra. A FM é Frequency Modulation, é um oscilador que modula um outro. Sim? Em sistemas analógicos, como eu dizia no início, não se usava muito porque a estabilidade de um sistema que tem controle de voltagem como funcionamento nos osciladores, digamos que tem eléctrons, não tinha uma estabilidade, não sei se vocês me entendem, se eu estou aplicando uma modulação de um oscilador para outro e esse não é estável, a FM não é estável. Com controle digital, sim, porque aqui já estamos falando de números, ok? Estamos falando de zeros em uns. Então, o controle FM digital é mais poderoso. Isso se pode usar para quê? Para fazer timbres de todo tipo, de todo tipo, posso fazer qualquer tipo de timbre com cinzas da FM. Mas aí abriu um pouco mais, digamos, o caminho um pouco perverso da história, a inharmonia, daí que vem tudo, os timbres mais metálicos, os timbres mais escuros, daí, aí que, por exemplo, está baseado mais estilos como dub techno, como drum and bass, coisas assim que vocês escutam esses timbres, vocês percebem que isso é digital. Vocês percebem, falam, puta, meu, isso aqui não pode ser o mínimo que está fazendo. Porque não é possível, essa característica é outra. Então, essa característica é FM, ok? Obviamente, em synthesizadores que não são puramente FM, como, por exemplo, um FM 8, não sei se vocês conhecem um FM 8, do, também tive instrumento também, até, que eu vou abrir aqui, simplesmente, para a gente ver, né? Eu vou abrir aqui mais uma pista e eu vou carregar aqui, nesse maravilhoso browser que o Bitwig abriu agora novo, vou abrir uma instância de um FM 8. Isso é um synthesizador FM puro. É mais, não sei como dizer, é mais diferente, é simplesmente diferente. Você abre isso, já dá para perceber que não tem nada a ver com o Minimug, com essas coisas que a gente viu antes. Isso é síntese FM pura. Eu tenho aqui osciladores, né? E a correspondência dos osciladores já não é nem sequer uma frequência que ele está soando, sendo que é uma frequência com relação à nota que eu estou tocando. E os outros são com relação de frequências que, digamos, vamos contrapor da forma quando abrimos a modulação, né? Aqui, o D está modulando o E e aí posso fazer cadenas infinitas. O FM puro usa a forma matricial, né? Tem os carridos, os modulators e tudo mais. Enfim, isso é uma forma de FM pura. O meio se serve também disso, se serve também da FM, mas é um pouco mais simples. Ele não leva tão além o controle FM. Porém, é um civilizador que, na minha opinião, ficou muito famoso por essa característica, por essa característica FM. Porque ele tem o corpo subtrativo, mas ele tem a possibilidade de criar FM. Depois viram outros, como SPIRE, como DIVERS, como OX, sintetizadores que têm chegado depois. Porque aqui é questão de ver, testar, provar e o que mais gostar fico com ele. Mas ele foi o primeiro, um dos primeiros em ter essa estrutura. Ok. Beleza. Lindo. E o que é FM? Né? O que é essa FM? A teoria da FM apareceu uns 20 anos depois, mesmo que se descobriu antes, como vocês veem aqui, John Schoen, descobriu ela em 1967, mas não foi, digamos, comercializada em sintetizadores até 1981 pela Yamaha, que fez o DX7. Não sei se vocês conhecem o DX7, que até hoje não se sente muito codiciado. Só que, claro, já não era uma coisa para qualquer um. Já não era, tem aqui um filtro e tal, não sei o quê. Já era outra coisa, matriz, tá? Então, era só para som designers que estavam bem aí, né? Mas em que consiste isso? Basicamente, a teoria da FM disse que eu tenho um oscilador, sim, uma fonte de som em uma determinada frequência e aplicando a frequência de um outro oscilador sobre esse, eu obtenho uma outra onda diferente. Ou seja, eu tenho tantos SEDs, Bands, eu tenho tanta energia aplicada nesse oscilador que o que eu obtenho é um outro som completamente diferente. Claro, qual que é o sentido disso? Aqui está, a frequência de uma portadora varia em função de uma moduladora e a quantidade de variação depende de desviação entre portadoras e moduladoras. Como disse no início, aqui não é uma aula de síntese, aqui é simplesmente tentar entender em que consiste alguns dos estímulos que a gente vai ouvir depois, ok? Isso da ação de um oscilador contra outro é exatamente a FM. Claro, em função já da correspondência entre um e outro, o som que eu vou ter é harmônico ou inarmônico. Para quem não entende o que é harmônico ou inarmônico, uma sequência que vibra, por exemplo, em 100 Hz, gera toda uma cadeia de harmônicos que são múltiplos desses 100. O que esteja fora desses múltiplos é inharmonia. É simplesmente isso. ou seja, se eu tenho 100 e aplico outro 100, estou aplicando um oscilador harmonicamente relacionado com esse. Se aplico 53 Hz, já não é exatamente harmônico. Sim? Ok? É nisso que consiste mais ou menos isso. Frequência portadora, moduladora e amplitude da moduladora. Ok? Se a gente for no MESIV de novo, a gente tem esses elementos. Obviamente, não como nenhum outro sindicizador, que a gente já tem um envelope para cada oscilador, um controle de várias coisas independente para cada um. Mas aqui temos três osciladores que estão soando. Você vê o pointer aqui, né? Oscilador 1, 2, 3. E esse modulation oscillator, por se vocês não sabiam, é um oscilador que não soa. Sim? Quer dizer, não soa porque ele não está indo para o amplificador. Sim? Vamos imaginar que a gente entra por trás do computador para ver os cabos. Esse oscilador é aqui, nesse seletor aqui, jamais poderia ligar esse cabo para o amp. Ok? Está aqui, amp. Só poderia ligar ele, ok? No oscilador, no pitch do oscilador. Ok? Ele iria diretamente, se imaginemos um cabo virtual, né? Ele iria diretamente desde aqui para o oscilador. Ok? Ou o filtro FM. Porque, obviamente, se a gente falou que o oscilador gera um filtro, perdão, que o oscilador gera uma onda com uma frequência, harmônicos e tudo mais, e ela passa pelo filtro, obviamente, a frequência e a carga de harmônicos desse som se acha tanto no oscilador como no filtro. Ou seja, o filtro também pode receber FM. Sim? Certo? Só que, obviamente, é diferente. O processo é diferente, o som é diferente e se usa para outras coisas. Certo? Em essência, isso é o massive. Em isso consiste o massive. só um segundo que eu acabei de perceber que estou fora da tomada. Coisa do direito, né? Beleza. Então, já que a gente viu que é um síntese substrativo, com capacidade firme, vamos tentar ver o que ele me oferece. Certo? Para quem não sabe, para quem não sabe, o sintetizador maze pode ser usado de muitas formas, de inúmeras formas. Primeiro, porque ele não tem um oscilador, tem três. Aí, ele já pode ser usado de forma aditiva. É dizer, eu posso usar esse oscilador com uma determinada onda, com uma determinada frequência, com um determinado volume. esse com um outro, esse com um outro, certo? Já só por isso, isso é legal. Isso é legal para caramba. Certo? E, obviamente, isso, se fosse tudo para um filtro, já seria legal. Mas, se ele é a parte, me dá dois filtros. Quando eu que essa capacidade aditiva que ele tem, se multiplica. Porque eu posso usar por exemplo, por pensar, dois osciladores para um filtro e um outro oscilador para um outro filtro, independente. A quantidade, também, que eu mando para os filtros é independente de um, ou seja, independente, perdão, é gradativa em termos de série ou paralelo. Não sei se você entende isso. em série um filtro funciona todo para o primeiro e daí para o segundo. Certo? Normalmente, nos sintetizadores eu tenho um seletor que eu coloco funcionamento, série ou paralelo. Aqui não, aqui tudo vai por faders, aqui tudo é gradativo. Eu posso colocar uma quantidade, ou seja, posso dizer esse oscilador e esse daqui, você vê aqui, vai para o filtro 1 ou para o filtro 2 ou quanto vai para o filtro 1 e quanto vai para o filtro 2. Isso é muito legal. Isso é realmente legal. Esses parâmetros, eles são todos passíveis de ser feito a automação? Todos. Todos. Absolutamente todos. Dependendo de dependendo do sequenciador que você use, ele obviamente tem uma forma de atuar ou outra. Normalmente, hoje em dia os dois estão muito preparados para isso. Normalmente, se você reparar aqui, eu estou, por exemplo, aqui pulsando seletor de série paralelo desse som, certo? Se eu entrar e desplegar aqui a automação, já está aqui. Já está aqui. Ok? Mas eu, obviamente, posso ir mais para lá e mais para lá e mais para lá. aqui, por exemplo, nesse sequenciador, eu posso criar macros, posso deixar ele com macros, que é uma forma bem legal de atuar, por exemplo, com essas controladoras que já tem preparadas de 8 em 8 e tudo mais. Mas sim, claro, lógico, pode ser tudo completamente automatizável. E dentro do próprio sintetizador, já posso usar isso com esses macros daqui. Você vê? Ou seja, o sequenciador me dá essa capacidade de automação e macros, mas é que o Macy, outra das coisas super inovadoras que ele teve, na minha opinião, Native Instruments, foi incrível na hora de agregar isso, porque o macro é um conceito muito foda na hora de criar som. eu posso dominar várias coisas ao mesmo tempo com moduladores, ok? Mas ter o controle delas em um botão é muito legal, certo? Então, é simplesmente o sistema de modulação e de controle do Macy é simplesmente pulso aqui nessa setinha, não sei como chamaríamos isso aqui, setinha, tá bom? Pulso aqui essa setinha e já levo, pum, já estou controlando ele. Eu quero descer ou subir no controle? Já está aqui, tá bom? Ok? Aqui, simplesmente, com o botão direito, me aparece uma série de controles onde eu posso colocar a modulação que ele vai receber, os keygroups, modos, enfim, mutar, apagar, ok? Ou seja, o controle de modulação do Macy é incrível, tá? Fora de dúvida isso aqui. Certo? Ok. Beleza, então, vamos seguir um pouco com a estrutura desse computador. uma das coisas importantes também do sintetizador substrativo, de todos os sintetizadores, na real, mas no substrativo é a pureza das ondas, né? Eu acho que o som dele tem que ser bom, tem que ser puro, uma onda sai, tem que só sai, uma onda tal. os sintetizadores, digamos, analógicos e analógicos puros, na minha opinião, são um pouco mais fieles no sentido de filtros, de osciladores e tudo mais, mas a gente está vendo as coisas importantes do Macy e também vamos ver as coisas que não são tão poderosas nele. Estamos vendo o porquê que a gente pode usar, mas também o porquê, digamos, a gente poderia afudir um pouco dele. Eu não tenho um filtro, um low pass for, por exemplo, como posso ter em outras simulações de sintetizadores, se vocês usam eles, vocês já viram que não é exatamente isso, não é exatamente isso o poderoso que ele tem. As ondas aqui são inúmeras. Esse é o poder, esse é o poder do sintetizador, ok? Esse é o poder do sintetizador, o número de ondas que eu tenho. E tem uma capacidade sonora aqui, tremenda, isso aqui é um cardápio maravilhoso, né? Que eu posso ter desde ondas clássicas, digamos, square, sol, sine, polisol, ok? Típico virtual analog com pulse width modulation ou sincronização, que são duas técnicas. O pulse width modulation é mudar a simetria da onda quadrada e a sincronização é simplesmente, digamos, sincronizar o ciclo de um oscilador com o outro, que você usa muito na síntese analógica. Mas aqui, o que eu quero dizer, não é que as ondas não sonhem bem, porque isso não tem sentido. Eu acho que tenho que explicar um pouco o que eu quis dizer. Son sim, mas, por exemplo, se eu carrego outros sintetizadores de outras marcas com onda sol, com onda quadrada, provavelmente são mais poderosas para fazer low end, para fazer esses baixos, vocês me entendem o que eu quero dizer? Mas esse sintetizador aqui, sendo mais frio, é muito mais poderoso na criatividade. Ele tem muitos tipos de ondas, ele tem vários tipos de filtros, não tem o som filtro, tem vários tipos de filtros. Tem o low pass, tem o high pass, tem o double notch, tem o screen, depth, comb, que é uma ferramenta poderosíssima também, o combi-filter para design de som. Então, pode ser que não seja o sintetizador mais quente do mercado, mas é, provavelmente, se não o que mais, criativo. Então, esse daqui é a parte dos osciladores, onde tenho três osciladores. Vamos explicar também um pouco, já não só onde estão as coisas, mas um pouco como funciona, como se conecta tudo com tudo. Já vimos um pouco aqui o sentido de como eles vão para os filtros, como todo vapor faders, como vocês vão, como vocês veem, eu posso colocar em série, em paralelo, ou um pouco em série, ou um pouco mais em paralelo. Tudo é modulável desde essas ranuras daqui, que eu posso atuar desde daqui ou simplesmente chego, boom. Ok? É muito fácil, muito intuitivo. Ok? E uma das coisas que eu mais gosto desse sintetizador, sem dúvida, são os moduladores. Os moduladores que têm, por exemplo, o envelope aqui, imaginemos que são um envelope, aqui tem o ataque, de case, tem release. Beleza, ok. Mas o fato de eu poder estar vendo ele é maravilhoso, certo? O fato de eu poder estar mexendo e vendo a curva do envelope é muito bom, certo? eu tenho uma representação visual do que está acontecendo no tempo, porque no final das contas, isso aqui é dinâmica, né? Então, eu estou vendo como o som chega a seu pico máximo, ou o parâmetro onde ele está indo destinado, o parâmetro X, porque o envelope, esse, por exemplo, vai diretamente encaminhado, o 4, no volume, digamos, o envelope de volume que está ligado já quando eu abro um preset por início, ele já diretamente, o 4 é sempre o envelope de volume, não sei se vocês viram, sim? Vocês viram? Não? Então, o 4 é o envelope de volume do MESIP, sim? Posso mandar para trás as coisas? Sim, mas ele já está aqui no volume, ok? Você vê? Beleza, então, três osciladores, um oscilador de modulação, que significa o que a gente viu antes, um oscilador que não está saindo para o amplificador, que está indo para os osciladores, ok? De forma que eu posso aplicar phase modulation, que é exatamente FM, eu posso estar aplicando ring modulation, que é uma outra forma de misturar dois osciladores, sim? O ring modulation, ele mistura as duas frequências, sim? E sai, a suma e a resta, você perde a frequência original, não sei se vocês sabem, mas digamos que as três formas mais comunes de FM, eu até tenho elas aqui, são essas aqui, é, modulação da amplitude, modulação de frequência, ring modulation, performance, síntesis, filtro do ressonante, ok? As três primeiras são formas de FM, ok? ou seja, um oscilador contra, um oscilador indo para o volume de outro oscilador, seria o primeiro, um oscilador indo para o pitch de outro oscilador, e o ring modulation, que consiste em juntar duas frequências e já se perde a frequência original de cada uma, se a suma e a resta, ok? São diferentes formas de aplicar FM sobre um sinal, ok? Beleza, depois disso, vocês veem, vamos para onde? Segundo a síntese ilustrativa, vamos para onde? Para o filtro, certo? Porque aqui eu tenho um seletor de quanto mando para o filtro 1, quanto mando para o filtro 2, ok? E aqui, como a gente viu, sério paralelo, ok? Sim? Beleza, aqui eu tenho um gerador de ruído, como disse antes, muitos tipos de ruído, que isso é uma coisa super criativa, né? Sobretudo para que mexa com tímidas que elevem ruído, e também porque é um síntese muito poderoso pelos tipos de curva também, que tem lineal, tipo de curva logarítmica e tal, para fazer percussão, esse sintetizador é bem poderoso também, para fazer timbres de percussão, kicks, perks, esse tipo de coisa é muito legal. E alguns timbres de percussão têm ruído, incluso, ok? Então, tem os típicos wet noise, bradden, embrows, ebron, perdão, white, bright, brown, e tem outros que levam esse dispositivo de gerador de ruído, na minha opinião, a um outro patamar, nesse MESIF, tá? A gente vai ver um pouco como soa isso aqui, tá? Beleza, ele tem um feedback interno, para quem não sabe, um feedback interno é toda essa cajinha de som que está indo, que está passando de um lugar ao outro, eu posso retroalimentar o sintetizador e de levar ela de volta, ok? Sim? Para criar essa distorção ou o que era que esteja criando, eu fiz aqui um timbre para mostrar para vocês como ele muda quando eu coloco um feedback, ele fica bem interessante. Ok, depois disso, a gente vai ver filtros, um amplificador, e já temos todos os elementos, certo? Geração de som, filtros, amplificador, ok? É isso. O resto, modulação, que está aqui, envelopes, LFOs, steps, ok? O sistema de modulação do MESIF é muito poderoso porque não só agrega os típicos envelopes e LFOs, também tem stabbers, que são isso aqui, e também tem outros que se chamam performers, ok? Que a gente verá agora. Quem é um performer? Simplesmente tipos de curvas que eu posso aplicar para um outro parâmetro. Vamos pensar, se eu aplico de curvas, eu posso modular, por exemplo, o volume com um tipo de curva, filtros, pitch, todo esse tipo de coisa. Ok? Beleza. Eu vou entrar nessa parte de browsers e tudo mais porque, bom, acho que não precisa e esse tipo de coisa no manual vocês aprendem em um minuto, então, se vocês têm esse sintetizador e estão interessados nele, vai lá, vê o manual e vê como o sistema de gestão de presídios, essas coisas, acho que não interessa aqui. O que sim que importa é uma coisa que é muito poderosa nesse sintetizador também, que é os efeitos que ele tem. Ele tem dois tipos de efeitos, que eu acho que também por que ele foi disparado num patamar de tenho que ter esse sintetizador, porque ele tem efeitos que já não são os típicos efeitos de modulação, como podem ser esses daqui. Reverbes, os efeitos de modulação são flanger, coros, phaser, delays, reverbes, tudo mais. ele tem efeitos que mexem diretamente com o pitch, que mexem diretamente com a transformação dos harmônicos, então isso é muito legal. Para quem não sabe, vamos fazer um pouco um repasso do que ele tem, explicar muito em profundidade tampouco, mas vamos lá, tem sample and hold, que é exatamente guardar uma amostra e com a frequência, digamos que a velocidade que essa amostra fica guardada até que chega à próxima, e isso pode criar sons muito agressivos ou pode criar distorcimentos muito fortes, bit crusher, que é uma redução de bits, frequency shifter, que é simplesmente fazer um shift da frequência ou seja, modificar a frequência, sign shapers, que digamos que o sinal passa por uma onda senoidal que mexe nela e como uma espécie de amp modulation também, enfim, são efeitos que a gente vai ver agora que são muito importantes nesse sintetizador, ok? depois disso eles têm efeitos mais comunes, né? E como é que se posiciona tudo isso no meio do Macyf? Bom, o Macyf tem uma coisa muito legal também na minha opinião, não é que isso converta ela em um sintetizador modular, mas ele tem essa página aqui que é muito legal, não é tanto a coisa que eu posso fazer, mas sim é legal, eu posso ter aqui uma visualização dos meus elementos, ok? Eu tenho aqui os osciladores, o noise e o feedback que digamos que é a cadeia de áudio, onde se gera o som, certo? Todos os osciladores de som são esses, certo? Aí eu posso escolher se eles passam por um efeito, se eles passam diretamente para o outro ou se eles não passam por esses efeitos, ok? Eu posso escolher aonde eu coloco os efeitos de inserção, por isso se chama efeitos de inserção, para quem não entende o que é um efeito de inserção, é que ele vai inserido na cadeia onde eu quero. Eu posso antecipar ele ao filtro, ou eu posso colocar depois do filtro, ou eu posso colocar depois do feedback, posso colocar onde eu melhor entender, ok? Isso é realmente legal também, isso é realmente legal e poderoso, porque eu posso falar, não, eu vou, como eu falava antes, eu vou usar dois osciladores para um filtro e um oscilador para um outro, beleza? O que me interessaria? Me interessaria colocar uma inserção em um filtro e outra inserção no outro, certo? Se eu estou usando um filtro, provavelmente eu vou inserir esse aqui e o outro aqui, ou seja, cadeia, se eu quero usar o dois, aonde eu posso colocar ele, eu decido, posso liberá-los do filtro, você vê que tudo passa pelo filtro aqui, se vocês veem um pouco o diagrama, vocês veem que se ele passar por esse filtro, por esse efeito de inserção, vai para o filtro, mas eu posso liberá-los da cadena dos filtros, como? Por aqui, ok? Colocando eles fora dos filtros, então tem um efeito de inserção que está sendo aplicado diretamente no oscilador sem ser filtrado isso aí depois, ok? Ou seja, muito legal, agora que a gente vai entendendo melhor, é muito legal, tem uma capacidade criativa com isso muito grande, ok? Depois tem os típicos e conhecidos elementos dos osciladores, como podem ser reinícios da fase do oscilador, que significa, digamos, que cada vez que eu toco uma tecla ou cada vez que entra uma nota ele começa exatamente no mesmo momento, se eu vou fazer sons que são percussivos, baixos, é preciso dessa precisão, se eu vou fazer sonidos que são um pouco mais líquidos, tipo leads, tipo coisas assim, provavelmente eu não preciso disso, eu preciso de uma coisa mais dispersa, porque forma parte dessa textura do som, forma parte dessa idiosincrasia desse timbre. Enfim, mas, não só posso reiniciar esses osciladores, senão que eu posso escolher como reinicio cada um deles, o que é muito legal, muito legal mesmo. Depois tem o típico glide, tem o vibrato, para quem não sabe, vibrato é uma espécie de, é uma espécie não, vibrato é uma modulação do pitch, isso é vibrato, vibrato é uma modulação do pitch final, é uma espécie de, para o pitch, ele está indo diretamente para o pitch, isso aqui é, digamos, um LFO interno, que vai, diretamente, para o LFO, não posso mandar ele para uma outra coisa, porque ele já é oscilador, que se chama oscilador de vibrato, está hardware, diretamente conectado, no pitch de saída do sintetizador, geral, ok? Outra coisa que é muito legal nesse Sint, é que é um sintetizador que tem a modulação interna, é um sintetizador que tem a modulação interna em tudo que eu faço, por exemplo, aqui, eu posso dominar um, sei lá, posso dominar esse cutoff com um LFO, eu mando esse cutoff aqui, domino esse LFO, beleza, mas tudo tem sidechain interno aqui, ok? Eu posso falar que esse comportamento do LFO está dominado por esse envelope, isso significa sidechain interno, vocês sabem o que é o sidechain, né? O sidechain é, digamos, o comportamento de uma coisa estar dependendo do fluxo que chega de outra parte, sim? Isso você usa muito para duking, baixos e kicks e tudo isso, mas isso é uma operação que você pode fazer com sidechain, sidechain sempre com a cadeia lateral, né? Então, eu, por exemplo, acho incrível que esse sintetizador tenha isso, ok? Obviamente, esse sidechain podemos aplicar de inúmeras formas, eu vou abrir aqui uma instância nova, porque eu não quero mexer nesses timbres que a gente vai explorar, mas eu vou abrir aqui, massivas de novo, e a gente vai ver aqui como, por exemplo, esses performance que a gente não estava conseguindo ver, queria mexer, esse é um performance, esse é um stabber e esse é um performer, sim? se eu faço aqui, por exemplo, sei lá, vamos abrir aqui um clipe, sim? E vamos fazer uma nota, a coisa mais simples do mundo, sim? Uma nota, num compasso, certo? Ok? Se a gente faz isso aqui, e dá um play aqui, deixa eu me assegurar que não está soando nada, ok? isso é o Macy, essa instância que acabei de carregar do Macy, certo? Ok? Isso aqui está sendo um oscilador que está indo para o filtro, que obviamente agora não tem nada, que eu posso carregar aqui o filtro, para quem já mexe com som, é óbvio que percebe que esse filtro não é o filtro analógico poderoso de que segue gritando e treme, porque não é para isso que se sente, se... poderia colocar o que eu quiser, qualquer tipo de modulação de aqui pode ir para cá, como falei para vocês, essas são as duas ranuras de modulação. O Macy não usa como outros sintetizadores um sistema matricial, tipo, eu poderia ter em outros sintetizadores aparece, poderia abrir aqui uma janela que me aparece por um lado os sources e por outro lado os destinations, não sei se vocês viram alguma vez isso, vocês viram? aqui aparece, por exemplo, sources, osciladores, filtros, envelopes, não sei o que, e aqui desse lado os destinations, posso ir a modular o que for, ele usa esse, digamos, sistema aberto, eu simplesmente tenho que arrastrar com aquele modulador e levar ele para cá, pronto. E o quanto ele atua sobre ele, que é aí onde está realmente a arte de criar som, a arte de criar som não é simplesmente entender, ah, tem um oscilador, um filtro, não sei o que, a arte de criar som é a mesura das coisas, é o quanto que eu estou fazendo esse envelope funcionar, é o quanto que eu estou fazendo esse filtro se abrir com essa forma do meu envelope, certo? Então, se agora, por exemplo, mando esse filtro para lá, deixa o som um pouco mais aberto aqui, sim? esse quarto envelope já está indo diretamente para o volume, então, tudo o que eu mexer aqui vai mexer com pitch. Vou fazer um som mais curto, pelo que mais pla, 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 que obviamente preciso de fazer isso para fazer sons percussivos, lá, e o que seja mais sustenido no tempo, eu preciso de abrir o que seria essa etapa de level, é uma etapa que se conhece mais como sustain, sim? Porque massive não usa esse negócio de sustain, é level, sim? Ok? Mas, esse seria o decay, esse seria o ataque, que é o tempo que demora x, parâmetro onde chegar ao ponto máximo, o tempo que demora em queda, sim? O level da queda. Eu acho que eles fizeram muito bem em colocar level, porque, na minha opinião, como professor também de som design, uma das coisas mais confusas para o aluno é entender o que é o sustain. O sustain não é tempo, o sustain é level, sim? É simplesmente quanto vai demorar em chegar no volume máximo, quanto demora em caer até o level, ok? Sim? Ok. Aqui, é exatamente igual, qualquer envelope que eu esteja aplicando, agora eu estou aplicando um envelope para o filtro. Sim? Claro, obviamente, com essa quantidade de moduladores, digamos, mais dinâmicos, digamos, mais criativos, eu não só posso fazer, digamos, esse tipo de modulação mais estática, eu posso, em vez de mandar um envelope para lá, eu posso mandar um LFO, claro, a característica do LFO já se reconhece melhor. Sim? O LFO não deixa de ser um oscilador também, de frequência baixa, que está indo em uma determinada velocidade com uma onda. O legal também de SEMASIV, o legal também de SEMASIV aqui, é que, como vocês veem, igual que as mandadas para os filtros, a série paralelo, o mix dos filtros, os volumes de tudo, é gradativo, também é, digamos, gradativo os moduladores, e acho muito legal isso, porque eu posso ter uma onda SEM como modulador para esse filtro, mas eu posso misturar ela com uma onda SEM, por exemplo, decrescente, dá um SEM, por exemplo, aí já tenho não uma onda SEM, senão uma onda SEM-SEM, SEM, 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 Isso faz uma criatividade também muito maior do que ondas de um só tipo. e eu acredito, não sei, porque ninguém me explicou, mas imagino, que eles fizeram isso para, digamos, enfatizar o comportamento do MASSIVE, de que o MASSIVE não é um synthesador estático, nem é estático nas ondas, que agora passarei, deixei isso um pouco para depois, nem é estático nas modulações, tá? Ok? Então é isso, essa é a cadeia, essa é a fonte de modulação, esse é o routing, sim? Outra coisa importantíssima também, é o poising, que é o número de vozes que eu posso usar no synthesador, e como eu posso usar o synthesador, que é o modo de reprodução, se eu quero ser monofônico, sim? Ou eu quero ser polifônico, monofônico é que eu posso tocar só uma nota, polifônico é que eu posso tocar mais de uma nota. Quero fazer um som tocando acordes, não posso ter um comportamento monofônico, porque só se reproduziria uma nota do acorde, ok? Polifonicamente, posso tocar várias notas, ok? E aqui o número de vozes, que é quantas vozes total que o synthesador vai reproduzir, que obviamente tem a ver tanto com as notas que eu estou tocando, como o unison, que o unison é o número de vozes por nota, ok? Se eu coloco, por exemplo, quatro, aqui, já sei que automaticamente só posso tocar quatro notas, porque quatro por quatro é, ok? Sim? Ele também usa um sistema de 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 unison, digamos, de desafinação de vozes muito poderoso. Aqui se ativaria o que é desafinação entre as vozes, isso se usa muito para leads, para dar sentimento de analógico, enfim, é bem legal. Ok? Então, beleza, essa é mais ou menos a estrutura do MESI, sim? Então, como é que se trabalha esse sintetizador? Esse sintetizador se trabalha com ondas, obviamente, filtros e amplificadores, mas as ondas aqui estão em outro jogo, diferente, por exemplo, sintetizadores de sine, soul, square e tudo mais, ok? Aqui se usa o termo de wave como a gente viu antes, como são sintetizadores osciladores digitais, aqui o jogo é diferente, ele usa, digamos, uma interpolação, entre uma onda e outra, ou diferentes momentos em uma onda complexa digital, ok? Você entende? Por exemplo, se eu coloco aqui sine, square, esse wave table, position, porque isso é palavrinha wave table, é uma tábua de ondas, já não é uma onda fixa, é uma tábua de ondas, e tudo isso como vocês veem também é puramente imodulável, eu posso imodular tudo aqui. Esse wave table aqui, ele vai me levar a onda de sine para square, mais sine, mais square, por isso que eu falei que os moduladores usam essa filosofia também, mais sine, mais square, mais sine, mais soul, ok? É wave table em todos os sentidos, né? e aqui tenho a capacidade de colocar ondas que seriam, digamos, de um só ciclo, que se chama, sim? Ondas de um ciclo, square, sol, tal, e interpolar entre uma e outra, ou eu tenho a capacidade de usar simplesmente ondas complexas que têm diferentes momentos dentro da própria onda, não sei se isso entende, eu estou aqui me movendo dentro dos momentos da própria onda, ok? e se eu dou um play, é óbvio que é diferente num momento que de outro. Então, o primeiro que eu preciso quando eu criei um som é escolher o início desse som que eu estou procurando, certo? Não sei se vocês me entendem, uma das coisas importantes de aprender sínteses, na minha opinião, aprender som design é ir passo a passo. Eu sempre falo que você não pode tocar piano se você que é do primeiro dia já está tocando Beethoven, né? É complicadíssimo isso, né? Ou está tocando Mozart. Primeiro aprende como soma nota, depois uma nota indo para a outra, né? E depois se aprende isso, se aprende aquilo, se aprende as escalas, blá blá blá. Som design é exatamente igual. Primeiro eu tenho que aprender como som as ondas e tentar separar esse som das ondas de todo o processo que está acontecendo lá. Claro, a prática vai me dar uma soltura muito maior, né? De entender como é que um efeito leva ele para o espaço, como é que um determinado envelope está fazendo o filtro brilhar, ou está fazendo aquilo, 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 ok? Não é fácil, claro, mas ninguém falou que seria fácil. mas é bonito, é prática, isso aqui é prática, ok? É prática, é paixão, é amor pelo que um está fazendo, não é? Em dois dias já consigo tirar os melhores timbres do mundo, não é assim que funciona, tá? E muito menos com esse cardápio aqui, que dá para ver que é impossível, né? Eu olho para lá e falo, beleza, hoje vou fazer a coluna da esquerda, né? Não? Hoje vou começar a tirar timbres só com a coluna da esquerda, daqui a uma semana já começo com a coluna da direita, né? Ok? Mas enfim, o funcionamento é o wavetable. Esse daqui, esse parâmetro daqui, de intensity, um parâmetro muito importante também no massive, é um parâmetro que eu posso, digamos, trabalhar, essas ondas, o conteúdo dessas ondas, né? De três formas. Spectrum, seria como uma espécie de, vamos entender spectrum como uma espécie de Lopes Filter dos harmônicos. Sim? Dá para perceber que ele soa mais alto ou mais baixo, né? Ele parece que corta uma gama de harmônicos, como se fosse um Lopes Filter, né? Aqui, em Band, ele já usa um pouco mais esse conhecimento de o que é realmente esses ciclos dentro da onda, né? O que é realmente esse ciclo da onda que é variável, né? Aí eu posso fazer como uma espécie de atrasar ou adiantar isso, né? Ok? puramente, digamos, digitais, mas assim, mais poderosas nesse sentido. A gente vai ver que realmente é um parâmetro muito importante isso aqui. Ok? Simplesmente o fato de eu agora poder modular isso aqui, já isso é uma modelação poderosa dentro desse cinti. Ok? Para a frente. Ok? Uma onda. Aqui, por exemplo, já tem um som que eu gosto disso aqui. Daqui já pode sair algo legal. Ok? Daqui, aí eu já iria... Vamos tirar essas coisas daqui. Ok? Se a gente ver... Vamos deixar o filtro em estático, né? Digamos, simodulação de LFO para a gente entender melhor como é que estamos atuando dentro desse, digamos, band da onda. A gente está vendo que realmente ele está mudando. Ele está com uma modulação muito rápida, então a gente não percebe tanto o movimento porque quando um LFO passa, digamos, uns picos de frequência, ele já está mexendo de uma forma muito rápida, então dá uma especificamente de FM, porque não deixa de ser um oscilador, né? Ok. Então, vamos baixar um pouco isso aqui e vamos ver. Isso já é legal. Isso é realmente legal. E eu simplesmente estou modificando deixar estático o momento do Wave Table, ou seja, o momento desse ciclo da onda variável, porque essas aqui, aliás, está no nome delas, FX Shorts, são ondas complexas, né? Vamos chamar elas complexas. Sim? Então, aqui eu consigo... Ok? E já dá para ver que esse tipo de ondas e esse tipo de tratamento do Wave Table, só Wave Table, já me dá um patamar de som muito usado em estilos como estávamos falando agressivos no timbre, né? Como pode ser, por exemplo, dubstep, esse tipo de coisas, né? Que com modulação de filtro, digamos, quantizada, fica bastante já avançado, que seria esse tipo de geração de timbre do estilo, né? Ok? Claro, ainda posso agregar outros tipos de coisas, como, por exemplo, FM, como, por exemplo, distorção, para que já entre mais ainda em um patamar distorcido, agressivo, metálico, próprio de alguns estilos. Ok? Beleza. E... Vamos pegar esses 10 minutinhos que faltam agora para explorar, como falei antes, a gente não tem aqui quatro horas, né? vamos explorar, agora que já vimos um pouco a característica sonora da máquina e que eu acho que ficou um pouco mais clara, mais amigável agora se eu entro e coloco, tipo, por exemplo, não sei, ai, perdão? se eu entro aqui agora e abro esse sintetizador aqui, com já algumas modulaciones, com tratamento de vozes, blá, 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 já não é, digamos, tão desconhecido como antes, né? Então, agora que já temos um pouco de conhecimento, vamos ver alguns timbres que a gente pode criar com ele, certo? o primeiro que eu vou mostrar para vocês é que realmente sim que você pode fazer timbres tipo comunes, né? Mais clássicos, baixos, leads, pets, claro que servem, por quê? porque tem poder no próprio sintetizador, tipo de modulação, de ondas e tudo mais. Esse aqui que eu fiz é o típico clássico, baixo, por exemplo, deep house, assim. Tem um timbre bem característico, né? A gente escuta ele a gente leva aonde? Deep house, né? Coisa assim, mais moderna, coisa assim, que realmente é um timbre muito característico dos anos 80, descentralizadores meio desafinados, com efeitos assim, meio com coros, né? Perdão? Então, se a gente perceber, a característica sonora é muito parecida, né? Então, podemos fazer esse tipo de timbres? Claro que podemos. Nesse, por exemplo, aqui, eu tenho algumas coisas, digamos, que são mais básicas e outras que são um pouco vamos aproveitar o mesif, né? Tipo, esse daqui é simplesmente uma onda quadrada, digamos, com pulse width modulation, sim? Completamente virada para a direita. E esse aqui, um pouco mais, digamos, digital, me dá essa parte mesif, né? E... aqui, se eu vou tirando os osciladores, se eu vou tirando os osciladores, eles estão passados para um filtro, ok? Esse me dá um pouco mais o low range, vocês percebem? Aqui, ele está mais em cima. Como eu estou fazendo um baixo e eu quero que ele treme, eu estou metendo um segundo oscilador, por isso que eu falei, é importante aproveitar a capacidade de um synth de três oscilador. Quando eu tenho um oscilador, não tenho mais o que fazer. Mas aqui, eu posso levar ele para 12, menos 24. E eu gosto, realmente, de colocar, não os três, em 12, menos 12. Eu gosto de deixar um para mais baixo. E como vocês estão vendo, eu tenho ele desafinado, para dar essa característica analógica. Desafinado, né? Que realmente, o time estamos fazendo aqui, Classic 80-10. eu estou tentando recriar isso aí. Ok. Aí eu meto a parte mais baixa, a parte mais digital. Ok? Aqui estamos passando para um filtro, que se eu tiro ele, tem o todo o componente de harmônicos, por isso eu falei que isso é realmente tirar harmônicos do que vem daqui. Certo? Claro, se eu tiro harmônicos do que vem daqui, já tem um controle do que estou fazendo. Mas esse controle, eu não estou fazendo, digamos, como dizer, não estou fazendo ele de uma forma bruta. Não estou fazendo ele assim. Eu estou usando modificadores para fazê-lo, porque não é o mesmo fazer assim que criar uma dinâmica nessa subida do cutoff, como eu posso fazer com decay e sustento embaixo. eu consigo ter uma dinâmica do que está acontecendo nesse filtro. Ok? Então, quando a gente faz timbres, a gente não pode simplesmente, ah, beleza, vou deixar o filtro aqui. não, isso não existe. O que eu preciso é dominar essa subida. Se eu quero, se eu quero que esse filtro chegue daqui até aqui, eu não deixo o filtro aqui. Eu deixo o filtro aqui e faço acontecer esse movimento com o envelope. Isso é o que eu quero fazer. em que forma? É nessa daqui. Por isso que eu falo que o Maze é muito legal, porque eu consigo ver o que eu estou fazendo. Depois, o que eu fiz? Eu fiz algumas truquinhas de Maze, como, por exemplo, o sidechain. Aqui, se eu tiro essa modulação daqui, que eu vou deixar ela em mute, mute, e mute, se vocês percebem, o som é mais cheio, me atrapalha com a batera. Eu precisaria fazer um sidechain entre as duas para fazer música, não é? O Maze já me dá uma sequência onde eu posso, você vê aqui, aplicar essa forminha, sim, que eu posso aqui nos moduladores, nos performance, ele é feioso e tudo mais, tu posso guardar, carregar. Esse aqui, por exemplo, que é um performer, eu tenho vários tipos de ondas que eu posso colocar nos passos, então é muito interessante isso aqui. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, esse, com shift, me faz todos juntos, ok? Se eu coloco shift, mientras que eu estou arrastrando, me faz todos juntos, e aqui, eu vou aplicar essa modulação invertida para fazer, no volume, um sidechain. Ok? Você vê a opção do sidechain? ou seja, ele está fazendo um sidechain interno. Isso é muito legal. Esse tipo de coisa, você usa para fazer muitas coisas, sequências, para fazer sidechain, para modificar qualquer tipo de coisa que me possa imaginar modificar, depois eu estou aplicando um LFO simplesmente para modular um pouco a panorâmica, que eu acho que é legal em baixos. Eu estou aplicando uma distorção, ok? E um chorus, que eu acho que é muito característico o chorus, dentro dos, assim, dá essa espécie de liquidinho no final, né? E uma coisa muito importante que eu estou usando, é eu estou usando três vozes no baixo, porque esse negócio é, ah, baixo tem que ser monofônico, baixo tem que ser o que você quiser. Esse aqui, por exemplo, eu estou usando três vozes com um pouco de desafinação e a diferença é bem grande. Ok? Estou desafinando essas vozes. Ok? Em essência, é isso. Os macros me servem para quê? Os macros, eu poderia agora colocar os macros como é nesse caso para controlar... Pode. Seu valor. se eu... Você falou sobre o... Acabou de falar, né? Sobre ele ser polifônico ou monofônico. Se eu depois, no fim, usar um outro plugin para transformar ele em monofônico, eu vou perder toda essa qualidade que eu fiz em... Sim, claro. A essência, realmente, desse timbre é que ele seja polifônico com desafinação entre as vozes e não mexer muito nessa desafinação porque senão já iria... Seria uma cagada completa. Seria um outro som. Não existe cagadas completas quando você faz som. Poderia ficar... Porém, não tem essa característica de desafinação de apertura. Ok? Beleza. Isso seria um tipo de timbre que você pode fazer. Obviamente, baixos. Não é muito complicado, mas dá para sentir que o Macy pode, sim, muito bem fazer esse tipo de timbres. Esse daqui, por exemplo, seria um típico e conhecido... Digamos... Som short. House. Ok? Isso é o típico e conhecido coro do house. Para quem escuta Jeep House, isso é super conhecido. Agora, por baixo, entraria... Por trás, entraia um baixo... Isso é muito som house. Como é que se consegue esse tipo de timbre? Esse tipo de timbre também se consegue usando a parte aditiva desse cinte. Colocando três osciladores e cada um desafinando. Como? Colocando uma nota do acorde. Por isso esse som se chama short. Porque ele usa a tônica, a terça e a sétima. E a quinta, perdão. Tônica, terça e quinta. É um acorde. Quando soa uma nota, não está soando uma nota, está soando um acorde. Aí eu consigo desafinar ela, fazer o que eu vi e melhor entender. Aqui, de novo, estamos passando para um filtro que a modulação dele está sendo dominada por esse envelope, que eu deixo esse tipo de ataque assim. Esse aqui, você escuta? Isso aqui seria passado, mas esse aqui, para mim, está muito na cara. Estranho isso aqui. Melhor assim. Ele respira melhor, assim. Quanto que eu do de decay e de sustento? Eu posso, de novo, ter ele aqui em um botão, para que quando eu esteja depois tocando, eu tenha mais ou menos a abertura de filtro nele. Ou seja, de envelope de filtro. O filtro está aqui, que é o ponto mínimo que ele pega de frequência, e ele vai até aqui. Ok? É nesse movimento de envelope. Então, eu me guardo um macro para isso. Simples. Não é muito sofisticado, mas é muito efetivo. Normalmente, na música que todo mundo escuta, os timbres não são tão sofisticados. Realmente, menos e mais na síntese, sobretudo quando se compõe música. Outra coisa é estou sentado em casa e vou arrebentar o Macy. Outra coisa. Vou ficar aqui a noite de tempo e saio daqui. Isso é outra forma de abordar um sintezador. Mas vou fazer som tem que ser concreto. Saber o que eu quero. Saber o que tenho que fazer. Porque isso vai te ajudar. Ter um foco e saber que tipo de som quero. Ok? Isso já é metodologia. Short. Três osciladores, um filtro com envelope X e tal. Ok? O de sempre. Um pouco de distorção na saída, um pouco de reverb para me dar esse espaço. Porque o som sem reverb fica muito parado isso aqui. Isso já é outra coisa. Já me dá uma capa diferente que casa com tudo, né? Ok? Como conselho, eu sempre falo, os efeitos sempre para o último. Primeiro, agarra bem o timbre que você está fazendo. Quando eu já tenho uma coisa... Ah, mas isso é muito simples. Beleza. É isso que eu estava procurando. Ok? Só aplicar o efeito já me deixou timbre como eu queria. Sim? Depois a gente vai ver um outro aqui que eu acho que é legal. Não temos muito tempo e tal. Vamos rápido. Vamos ver. Isso aqui é um estilo um pouco mais garage. Uma coisa um pouco mais, né? São estilos um pouco mais em inglês. Future House. Coisa toda. A estrutura da bateria é diferente, mas enfim. É um estilo muito trabalhado também, né? Um House bem reconhecível esse aqui. Eu vou fazer para vocês... Aqui vou mostrar para vocês como você faz o baixo que acompanha isso. Esse tipo de baixo. Sim? Esse tipo de baixo é um baixo diferente. Esse tipo de baixo já não é um baixo com um oscilador, um filtro diuntal. Ele precisa de FM. Se não tem FM, a gente não tem capacidade para fazê-lo. Quando a gente faz FM, a gente já não tem que fugir tanto das ondas clássicas, tipo, clássicas, não, perdão, das ondas vazias em harmônicos, como são ondas sai, ondas triângulo, porque até é bom usá-las, porque se não, quando eu uso muito harmônico, eu perdo um pouco de controle do que eu estou fazendo agregando FM. Ok? Porque, na final das contas, tem um outro oscilador aplicando frequência sobre ele. Se tem muito harmônico, às vezes, fica muito sujo o negócio. Perdo um pouco o controle. se eu tenho um fundamental e um oscilador modulando, eu tenho mais controle. O timbre vai sair mais limpo. Ok? Se eu que estou procurando, nesse caso, estou fazendo house. Não quero que seja agressivo, quero que seja bonito. Quero que seja house, quero que seja calmo. É um baixo. Muito reconhecível isso aqui. Onda sine, wavetable até lá. Se eu coloco square, já é mais sujo. Ok? Dá para perceber. Square. Já vai a outro patamar de som. Se eu coloco sine, é mais limpo. Ok? Aí já levo ele para minhas 24. Sim? Ou seja, estou abaixando duas oitavas da nota que está tocando. E a hora que entra a mágica desse timbre, eu estou aplicando uma modulação FM hacia esse oscilador. Controlada, como sempre, porque a gente é pró, a gente não pode fazer som de criança. Já sabemos que não podemos colocar parâmetros daqui para cá. Não, temos que movê-los, porque aí que está a dinâmica do timbre. Mover. É essa mandada de FM, mover o timbre, mover o filtro, mover, mover, mover. Sempre movimento interno. Ok? Eu tinha um aluno que falava, meu, é fazer timbre como uma coreografia. É verdade, é uma coreografia da história. Ok, se eu dou um play, desapareceu. Não tem mais som, certo? Cadê? É simplesmente porque tem uma onda que sai muito baixa de frequência. Óbvio que desapareceu, já não tem quase nada. Agora, essa modulação de FM, que eu vou abaixar um pouco a incidência desse envelope, vocês veem? Esse aqui, curto. Não posso colocar muito sustain, esse tipo de mandadas. ele vai me dar aí apareceu a característica baixo FM. Eu posso ser mais escuro, mais claro. Quanto de escuro e claro? O que eu quiser, a música é minha. Eu posso decidir quanto ela está por baixo ou por cima das coisas. ok? Sim? Esse timbre já não tem muito mais. Esse timbre é simplesmente isso. Só que, claro, o mistério está em saber que estou aplicando o FM e por quê e sobre que onda. Ok? Então, por isso que vocês estão vendo. É simples, sim, mas requer de um conhecimento. Isso, isso, aquilo. Pronto, três coisas. Obviamente, o envelope precisa que seja de volume, precisa que seja alta para que senão perdo pegada. perdo pegada. Não pode ser um baixo desse tipo, baixo mais mais plucado. Tem que ser um baixo aberto para me dar essa consistência. Ok? Um pouco mais. Um pouco de distorção aqui. Acabou. E eu tenho um clipe aqui. Que aí eu posso levar ele para, outra vez, se eu não vou falar, eu posso levar ele para territórios mais agressivos ou deixar ele no garage. Ok? Sim? Dois timbres, duas filosofias, completamente diferentes e no mesmo sintezador. Ok? Agora eu tenho aqui, vamos rápido ver, alguns mais, porque não temos muito mais tempo. Então, é que o outro passou 30. Esse aqui, por exemplo, é um timbre que eu gosto muito do Macy para fazer esse tipo de coisa. isso é realmente legal. Eu gosto muito disso porque o Macy aproveita muito a capacidade que tem dos efeitos de inserção. Se eu tiro os efeitos de inserção agora e tiro essas envelopes aqui, de novo, tem um som que está chegando daí com uma pequena modulação de pitch. praticamente nem escudo ele. Na hora que eu vou abrindo as coisas, ok, mas isso seria muito, parece um cachorro latendo no longe, né? Como é que eu coloco ele dentro de um contexto, digamos um pouco mais, como a gente falou antes? Para mim, esses são timbres típicos do Drummond Bay, essas coisas. Como é que eu coloco? Eu abro um Clip aqui, um Hard Clip para dar distorção nesse timbre. Agora já ele está entrando em um patamar diferente. Ok? Ok? E agora eu coloco um segundo, que é um Sign Shaper, que agrega também nesse sentido, que eu coloco ele, obviamente, aqui no Routing, né? Eu tenho o primeiro, passa o filtro, e o segundo, ou seja, está após o filtro, os dois. Ok? Aqui, simplesmente, de novo, uma pendente de modulação de envelope de volume alta, com sustento alto, porque eu quero que ele se mantenha. Ok? E aqui, onde eu estou dando o movimento com esse LFO, eu estou dando o movimento aqui, que eu me guardei, aliás, esses dois macros aqui, que eu vou usar agora. Aqui é onde está o movimento desse timbre. Ok? E aqui é onde eu tenho o Wobble dele. Ok? E aqui é onde eu tenho o Amp. Vocês veem? O Wobble, que está indo para... aqui. Ok? Ele está indo para cá. É só arrastar e jogar ali. Isso, exatamente. É só arrastar. Levo esse para cá e falo quanto que eu quero que ele... Sempre igual. Ok? E essa modulação de pitch, que está indo para o oscilador, não pode ter isso aqui, porque se não... O sustain pitch é uma coisa muito perigosa. Ah, mas eu quero isso. Tá, beleza. Manda outro modulador lá, ou guarda ele no macro, e faz o que você melhor entender. Ok? Certo? Se a gente coloca ele no contexto, vamos ver aqui. Ok? E agora, eu sempre tenho a capacidade de mover a velocidade dele. Ou seja, tudo o que me deixa nos macros é arma de fogo isso aqui. eu posso fazer o que eu quiser. Aí depois, eu posso tocar com isso ao vivo, eu posso automatizar depois, escrever a linha de automação tocando, que eu acho que fazer música tocando e criando é muito melhor do que estar ali com o mouse lá. vai subir até aqui, não sei ação, vai subir até onde quiser. Eu acho que é muito mais divertido isso, né? Enfim, é outro tipo de som que eu consigo fazer com o Macy. Aproveitando o quê? Já vimos, um é um pouco mais clássico, o outro aproveita a capacidade de FM, e esse aproveita o que seria, claro, as modulações que eu tenho aí, os macros e aproveita o que seria os efeitos de inserção, que é muito importante nesse synth, ok? Beleza, por último, a gente vai ver um pouquinho outras coisas que eu posso fazer, mas muito por cima. Isso, mesmo que vocês não acreditem, são dois Macy, estou solando, dois Macy. Um, está fazendo o Kiki, que eu já disse que Macy para fazer percussão é muito bom, desde que eu coloque, obviamente, as envelopes de volume em cortas, envelope de pitch, que é importantíssimo, sim, envelope de pitch, obviamente, eu perco o Kiki, porque o Kiki é tudo envelope de pitch, ok? E uma coisa muito interessante é que o próprio Macy, como eu já disse antes, ele tem esses steppers e esses performers. Em que consiste esse timbre? Esse timbre é um simplesmente ondas sol, sim, com sign, e eu estou aplicando esses steppers para que eles vão tocando notas. Esse snap to grid aqui, eu posso ativar ele para que cada vez que eu sobe desse, sobe números inteiros, ok? Não sobe tipo 7 com 60, não, eu quero quando eu faço esse tipo de modulação de pitch, por exemplo, eu quero que seja uma nota, não quero que seja metade de uma nota, quer dizer, não quero intermeios, porque já não é exatamente o que eu procuro. Então, ele está modulando o 6, está modulando o pitch do oscilador, só que ele está sendo modulado também para criar a progressão, ok? É uma forma criativa também de usar esses moduladores, eu posso usar um modulador fixo e aproveitar a capacidade de chain que esse sintetizador tem para que, ok, tu está mudando a nota, tu está mudando o pitch desse oscilador, ok, mas eu estou mudando também a nota em que isso acontece, primeiro grau, quinto grau, terceiro grau, primeiro grau. E ele está sendo dominado aqui, primeiro grau, terceiro grau, posso fazer aqui a progressão G que eu quiser, ok? Muito legal. Que eu não tenha que usar ferramentas externas que eu com um mid, com uma nota posso fazer isso, é bem legal, ok? Enfim, depois a gente pode entrar em outros patamares, obviamente, de som, como por exemplo, eu tinha preparado aqui fazer alguns tipos de efeitos, que eu vou pegar esse próprio mid daqui, vou colocar aqui, ok? Isso aqui, por exemplo, é um efeito, é simplesmente um leadzinho que eu fiz bem básico com se a gente sobe o tempo, pronto, já podemos colocar um baixo, podemos colocar o que for, sim? Uma sola nota estática com os efeitos, com os moduladores, eu me sinto muito, muito divertido, né? e quando você aprende um pouco as características dele, vamos colocar um hi-ha, que também está vindo do Macy, esse hi-ha fez do Macy também, e ao contrário do que normalmente se faz o hi-ha vindo do noise, que é o mais normal, eu estou fazendo com frequency shifter e shapers, ok? Se eu tiro isso daqui, desaparece, se eu coloco, aparece, é distorção sobre uma frequência alta, isso é também metal, hi-ha, sim? Ok? E por último, eu vou mostrar para vocês... Todo Tem Tempo é que a gente gosta mesmo! Obrigado!